Então pessoal, o homem, essa música é um hino do Roberto Carlos, essa música é linda, tá? Acho que o Roberto Carlos, eu acho não, tenho certeza que ele foi um homem muito abençoado por Deus E vocês também, tá gente? Olha o solo no mi como é que é comprido, ele tá aqui em mi, né? O certo de um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que mi menor, já existia Pode começar sem solo, tá gente? Aí, lá, lá menor, sol Ré Resistiu Sua voz falava só de abomino, ó Todo gesto seu era de amor Lá e de paz Ele trazia No coração Ele pelos campos caminhou Subiu a montanha e falou Vai beliscando só assim também Do amor maior Lá menor Mi menor e Lá menor Lá menor Fez a luz brilhar na escuridão O sol nascer em cada coração É, só o que compreendeu Existiu a outra vida, o além Renascer em cada coração Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Se o caminho certo pra seguir Mi e Si Eu sei que ele um dia vai voltar Passa ele aqui, meu amigo Desconcentrou o gato Mas ainda há tempo de plantar Fazer dentro de si, afundo bem, crescer Lá, além de ligar Quando ele aqui voltar Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores dos lugares que pisou Um caminho certo pra seguir Baixo, baixo, cima, baixo Olho pro céu e vejo Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo Baixo, 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 cima Ilumine a luz das estrelas Aqueça dos raios do sol É tudo novo Se reflete Pare pra pensar Pare pra pensar Pense muito bem Olhe que esse dia já vem Aleluia Pense Pense Se eu tiver você aqui Ninguém poderá me destruir Pois enquanto eu tiver Pra você comigo Sou mais forte Para mim Não há perigo É ele que é muito grande Você está aqui Você está aqui E eu E com você Eu não temo ninguém Você sabe Você sabe bem De onde eu venho E no coração O que eu tenho Tenho muito amor Tenho muito amor E é só o que interessa Pois aqui Pois sempre A verdade é essa Querem acabar comigo Nem eu nem sei por quem Enquanto eu estiver Você aqui Ninguém poderá Me destruir Ninguém poderá Me destruir Esqueça Se ele não te ama Esqueça se ele não te quer Não chores mais Não sofra sim Sim e menor O que posso te dar a luz em Dó A cidade agora Do outro lado tem Alguém que vive sem saber Que eu vivo aqui também É fácil, é fácil, é fácil Se esse alguém soubesse Que eu estou morando Deste lado da cidade Estou me procurando Você passou por Sem dar minha atenção Só pra mais Mas logo na escala de sol Mi Menor, lá, menor e ré Mas logo percebi que para mim Seria o fim de uma solidão É só um pouco de controle O carro acelerei De pressa alcancei E sendo louco, louco Mesquei com rádio O sol Você está tão só Sozinho eu estou Que tal ir por aí passear E com o seu pézinho Bem de pressa acelera Aqui A escala de sol Mi menor Lá menor E ré maior Por que deixou-me assim? Pense no amanhã Também Também Porque Não Deixe a tristeza Lê maior Eu estou aqui Vai pra si Pra lhe dar meu carinho Vem Na minha estrada Não existe Espírito Se você chorou Sem E ninguém Se Ah Eu chorei Também Se Você Sofriu Sem E amor Eu sofri Também Eu Um sorriso Pra dizer Deixa o like Obrigado pessoal Deixa o like Tamo junto galera Salve salve Obrigado a todos Inscritos do canal Sempre Aprendo Curioso Obrigado a todos